Loqueta Music, os melhores lançamentos. Eu sou um doutor também, tá ligado, né? Preciso nem falar. Nós tem carro, uísque, bright, dinheiro. Alas dá pra nós e fala que nós é prefeito. Machuco a xota na sede, camaragipe. Joga a bucetona na ponta do meu rifle. Joga a bucetona na ponta do meu rifle. Joga a bucetona na ponta do meu rifle. Nós tem carro, uísque, bright, dinheiro. Alas dá pra nós e fala que nós é prefeito. Alas dá pra nós e fala que nós é prefeito. Nós tem carro, uísque, bright, dinheiro. Ando de chinelo, bermuda e sem camisa. Tatuagem nas costas, enxame de turista. Perto de um doutor, eu não sou ninguém. Mas em Tabatinga eu sou um doutor também. Em Tabatinga eu sou um doutor também. Tá ligado, né? Preciso nem falar. Nós tem carro, uísque, bright, dinheiro. Alas dá pra nós e fala que nós é prefeito. Machuco a xota na sede, camaragipe. Joga a bucetona na ponta do meu rifle. Joga a bucetona na ponta do meu rifle. Na ponta do meu rifle. Joga a bucetona na ponta do meu rifle. Nós tem carro, uísque, bright, dinheiro. Alas dá pra nós e fala que nós é prefeito. Alas dá pra nós e fala que nós é prefeito. Tchau. 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 Tchau.